Eu sou o Andiraense, que nesta terra quero viver Venham pra Andira, temos beleza ao ferecer Temos beleza ao ferecer Andira, terra fabri, temos tudo pra viver Eu sou o Andiraense, que nesta terra hei de morrer E nesta terra hei de morrer Nós somos hospitaleiros, laboriosos e gentis Aqui se trabalha com estes braços varonis Com estes braços varonis Andira, Andira, Andira dos cafezais Olhem nas praças decorridas Andira dos meus amores Oh Andira, minha querida Oh Andira, minha querida Andira dos cafezais Olhem nas praças decorridas Andira dos meus amores Oh Andira, minha querida Oh Andira, minha querida Oh Andira, minha querida